Estou indo embora Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no pego sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora O homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no pego sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Que homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora E a mala já está lá fora